Olá pessoal, mais uma ação sempre entrando aí na sua telinha. E vocês não vão nem acreditar onde eu estou. Eu estou no hotel, é claro, estou no hotel milhar, mas eu estou em Brasília, a capital do nosso país. Pois é, a equipe do J.B. Carvalho, da comunidade das ações, conseguiu que a nossa equipe viesse pra cá e a gente vai conferir tudinho por uma ação sempre pra vocês. Isso aí, ação sempre mais uma vez, marcando presença nas suas férias. Brasília é uma das poucas cidades planejadas do Brasil. O projeto da cidade começou com uma cruz feita num pedaço de papel pelo urbanista Lúcio Costa. Brasília, a maior cidade planejada do Ocidente. Patrimônio da Humanidade, tombado pela Unesco. Um monumento urbanístico com quase 3 milhões de habitantes, admirado por sua arquitetura ousada e inovadora. Você pode gostar ou não dos palácios, mas você não pode dizer que viu antes coisa parecida. Um enorme desafio logístico e tecnológico, vencido por um presidente que queria mudar a história do país a qualquer custo. Parecia que você estava no Egito, fazendo pirâmide. Se houve um pequeno aumento na dívida externa, pra construir Brasília, se houve, Deus que abençoe essa dívida. A maior de todas as aventuras do povo brasileiro foi construir Brasília. A maior de todas as aventuras do povo brasileiro foi construir Brasília. A maior de todas as aventuras do povo brasileiro foi construir Brasília. A maior de todas as aventuras do povo brasileiro foi construir Brasília. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O laço do Congresso Nacional. É isso aí, gente. Estamos em Brasília, capital do país, mostrando... Essa cúpula levantada para o alto é a da Câmara dos Deputados e a de lá, que está para baixo, é a do Senado. O mesmo com as torres. A torre da direita, olhando para a frente do Congresso, é a torre da Câmara dos Deputados. E a da esquerda é a torre do Senado. Somos direto aqui, na capital do país, onde turistas do mundo inteiro vêm conhecer um pouco da história do nosso país. E o edifício do Congresso Nacional também é ocupado por vários edifícios do entorno. E alguns deles são interligados por túneis, subsolos, alguns subsolos, eu acho. Muito bacana, estamos entrando aqui na rampa do Congresso, essa, né? É. Bom, pessoal, agora nós estamos entrando aqui no Congresso Nacional, vamos começar o nosso tour, já estamos com os cartões de acesso, e é isso aí, aproveita. Entrada principal do Congresso Nacional, o Salão Negro, é o espaço utilizado para as solenidades oficiais. A cor do piso deu nome ao salão, que é ornamentado por um painel de pedras brancas e pretas, criado pelo artista Atos de Bulcão. Bom, pessoal, nós vimos no vídeo que os salões aqui do Congresso Nacional são divididos pelo, são dados os nomes pela cor do piso. Nós estamos agora entrando no Salão Verde, vamos conferir uma maquete de Brasília. Ali, né, a entrada de honra, a rampa, né, de acesso para onde vocês entraram. Edifício principal, que é onde a gente está agora, ele comporta os dois plenários, penários da Câmara, penários do Senado. Nós temos, ele não é repartido bem ao meio, né, mas, ó, desse pé aqui da rampa para cá, é Câmara, para cá, Senado, tá? A gente tem um bloco de lideranças partidárias, Secretaria-Geral da Mesa, TV Câmara, agências bancárias, lanchonetes, anexo 1, que são aqueles dois prédios altos lá atrás, né, são dois, é, são dois prédios de 28 andares, anexo 1 da Câmara, anexo 1 do Senado. Lá a maior parte é administrativa, né, Brasília, ela é tombada pelo patrimônio mundial, então, aqui dentro de Brasília, nenhum prédio pode ser mais alto que o Congresso Nacional, tá? Isso não vale para satélites, né, nós temos prédios mais altos já na satélite, mas aqui dentro de Brasília, no plano piloto, nenhum prédio pode ter mais de 28 andares. Lá no final do Salão Jango, a gente tem um túnel, que ele serve como uma galeria de arte, e ele liga o principal ao anexo 2. No anexo 2 fica biblioteca, taquigrafia. Bom, pessoal, aqui no Salão Verde, fica algumas galerias de ex-presidentes da Câmara dos Deputados aqui no Brasil, e desse lado fica o do Perigo Imperial, o Bispo Capelão Mor, que foi bem na época do Império, e ali nós temos várias fotos também de mais bispos, mais presidentes, que foram... Barão. Isso, barões, que foram importantes para a criação do nosso país. Isso tudo na época do Império. E desse lado nós temos os presidentes na época da República, já no Brasil. Bom, estamos direto aqui da Câmara dos Deputados do Brasília, nós vamos entrevistar a deputada Yasmin Tasla. Então, doutora, como foi a votação de hoje? Foi ótima, muito emocionante estar aqui hoje. É uma história tanto para contar, a gente aprende muito. O painel de votação. É, aqui tem um tablet que eu fiquei muito curiosa para ligar, mas ela disse que não podia. E aqui tem uma tomadinha para carregar celular e tal. Aí ali é a galeria onde as pessoas podem vir, visitar e assistir as sessões que tem aqui. Pena que eles estão de férias, então a gente não vai poder assistir nenhuma sessão. E você, deputada, vai votar a favor ou contra? Dependendo da lei, a favor. É isso aí, gente. Ação sempre no turismo cívico aqui de Brasília. Bom, galera, essa tela é um retrato das populações que vieram para a construção de Brasília, os chamados candãos. E ela é uma obra de um grande pintor chamado Dica Falcante. Agora, uma curiosidade sobre ela é que ela não foi assinada. Digamos que o pintor não teve tempo de assiná-la. Estava tudo comprada, passagens, ia fazer a cerimônia toda para que ele assinasse a tela. E, infelizmente, ele morreu uma semana antes. Mas essa tela é considerada, claro, Dica Falcante. O Palácio do Congresso Nacional, projetado por Oscar Niemeyer, a partir do Plano Urbanístico de Lúcio Costa, foi inaugurado juntamente com Brasília em 1960. Integra o conjunto arquitetônico e urbanístico da Praça dos Três Poderes e abriga as duas casas do poder, que seria a do Senado e a Câmara dos Deputados. O conjunto é composto por uma grande plataforma, identificada como edifício principal, que serve de base para as cúpulas que abrigam o plenário do Senado e da Câmara. Completam o conjunto duas torres de 27 pavimentos, implantadas sobre o espelho d'água, que abrigam as atividades administrativas. A Maquete Tati do Progresso Nacional é uma das ações do Programa de Acessibilidade da Câmara dos Deputados e foi executada pelo Centro de Universidade Estadual de Minas Gerais, em parceria com a Robtec, Instituto São Rafael. Milhares de pessoas de todos os cantos do Brasil e do exterior passam anualmente pelos corredores do Palácio do Congresso Nacional. Nesse espaço, os senadores se dedicam a fazer leis, aprovar a escolha de ocupantes de algum dos cargos mais importantes do país, processar e julgar autoridades públicas nos crimes de responsabilidade, dispor sobre os limites de dívida dos entes da federação, dentre outras atribuições previstas na Constituição Federal. Aqui, além de contemplar a bela arquitetura do edifício e apreciar obras de artes, é possível entender um pouco mais sobre o trabalho dos senadores e da própria história do Senado. Agora, pessoal, nós estamos entrando no Salão Azul do Senado Federal. O Salão Azul é via de acesso a três espaços fundamentais para o funcionamento da Casa. O Plenário, o Gabinete do Presidente do Senado e a Secretaria-Geral da Mesa. A bandeira do Brasil e das 27 unidades de federação estão expostas em uma área do Salão Azul, conhecida como Praça das Bandeiras. Os estandartes estão dispostos alternadamente, conforme a data de constituição histórica de cada estado, a partir da bandeira do Brasil, localizada no centro. O Túnel do Tempo liga o edifício principal ao Anexo II. Em suas paredes, há painéis que contam a história do Senado brasileiro, desde sua criação pela Constituição Imperial de 1824 até os dias de hoje. Os móveis do Plenário do Senado, nas antigas sedes do Palácio Conde dos Arcos e do Palácio Moura, no Rio de Janeiro, foram transferidos para a sede atual e remontados, a fim de serem expostos. Presidiários da Penitenciária do Rio de Janeiro, orientados pela Casa Leandro Martins, produziram os móveis em madeira de lei em 1867. Esse conjunto é chamado atualmente de Plenarinho e sua disposição é semelhante à do Plenário atual. Destinado a sediar as sessões do Senado, o Plenário é o principal espaço da Casa, onde ocorrem pronunciamentos, debates e votações. No Plenário estão os assentos dos 81 senadores. Cada um deles registra a sua presença e vota eletronicamente na bancada à frente do seu próprio assento, que também dispõe de computador e microfone, para facilitar o trabalho e as manifestações dos parlamentares. Os painéis eletrônicos, e os painéis eletrônicos localizados nas laterais, identificam a sessão e a presença dos senadores, assim como o resultado das votações. E essa obra de arte aqui no carpete é feita por um funcionário da limpeza. Que coisa incrível. Feita com aspirador de pó. Feita com aspirador de pó, né, Yasmin? Uma boa ideia, vou tentar fazer no sofá lá de casa. E é considerado uma obra de arte. E o teto... O teto é o Senado Federal do nosso país. Olha que lindo teto. Super caro. É considerado uma obra de arte também. São plaquetas de alumínio. Que ajudam na iluminação e na acústica aqui do Senado. Aquele lado de lá, a gente pode ver ali onde tem um tripé e as cadeiras, é reservado para a imprensa credenciária, que vem filmar as sessões que tem aqui. Logo ali em cima, fica toda a estrutura da TV Câmara, que transmite ao vivo para todo o Brasil. As sessões aqui do Senado e da Câmara também. Câmara dos Deputados. Essa é uma das entradas do Senado Federal. E aqui nós temos um elevador exclusivo para senadores e deputados federais. São os tops. E vão subir por aqui, chegarem as suas salas e gabinetes. É isso aí, nosso passeio chegou ao fim, infelizmente. Mas vamos continuar conhecendo o Brasília. Estimando... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?